A ideia de Tiago nasceu antes da pandemia e ganhou espaço depois das restrições impostas pela Covid. O aplicativo Paracelular facilita a organização das informações do campo, como datas de plantio e manejo, relatórios de análise de solo e insumos aplicados. O Fertile, na verdade, é uma construção de toda a minha vida. Eu nasci no campo, filho de agricultores, na Santa Catarina, segui a carreira agronômica, sou engenheiro agrônomo de formação. E aí vendo esses gargalos da agricultura catarinense, que já são de pequenos agricultores, e aí depois vindo para a agricultura paranaense mais tecnificada, a gente foi identificando ao longo da carreira profissional. E aí foi desenhando uma ferramenta, e aí com o advento das tecnologias chegando, aplicativos e tudo mais, surgiu o porquê não fazer uma ferramenta, um aplicativo. E aí hoje está aí o Fertile publicado para os agricultores. Camilo é agricultor e também engenheiro agrônomo. Recém-formado, ele já usa o aplicativo para as consultas técnicas que oferece e também para a própria lavoura. Como aqui são regiões de pequenos produtores, então muitas vezes o consultor técnico tem que se deslocar a grandes distâncias ou visitar muitos produtores no mesmo dia, se fosse ele atender presencialmente. Então com o auxílio do aplicativo, ele consegue estar acessando remotamente o que está acontecendo dentro de cada talhão, de cada fazenda, de cada chacra, de cada realidade do produtor. Então ele conhecendo esse produtor, ele sabe como que o produtor vai estar alimentando esse aplicativo, como que ele vai estar alimentando com informações e coletando isso e realizando sua análise. O aplicativo ajuda tanto os produtores quanto os engenheiros agrônomos. A ferramenta facilita a comunicação entre as duas pontas. Com informações mais claras e precisas, a tomada de decisão no meio rural pode ser muito mais eficaz. Hoje, cerca de mil propriedades já usam o sistema, que pode ser baixado gratuitamente e tem algumas funcionalidades pagas. Por que não às vezes receber uma assistência técnica, principalmente agricultores de regiões remotas, que é difícil chegar um engenheiro agrônomo, às vezes conseguir essa assistência técnica de maneira remota, por meio de uma plataforma digital.